A gente está falando aqui da utilização do óleo da maconha como tratamento medicinal ou para alívio de sintomas de algumas doenças. Nós estamos tentando entender os benefícios que essa medicação, a gente não pode nem chamar de remédio, né? Esse produto pode trazer para algumas pessoas e também as dificuldades que existem por parte das pessoas que precisam dele em conseguir essa liberação desse medicamento. Doutora, explica para a gente o que acontece hoje. A classe médica, ela é contra a utilização da cannabis? É, a gente tem que definir classe médica, né? Nós temos um grupo muito pequeno de médicos que estão tentando trazer alguns protocolos de tratamento, algumas formas de tratamento que a gente não tem através do Conselho Federal de Medicina. Então, o que a gente tem hoje? Igual o caso do Gabriel, que tem a síndrome, hoje no Brasil o Gabriel não estaria autorizado a tratar com a cannabis, né? A gente sabe que hoje o Conselho Federal de Medicina, ele apenas regulamentou o uso desses produtos somente para o caso da epilepsia rara na infância, refratária ao tratamento convencional. São as crianças que, apesar do tratamento com mais de três medicamentos anticonvulsivantes, mesmo assim continuam tendo crises. São as únicas pessoas hoje que estão autorizadas a usar a cannabis que a gente tem disponível. O que que acontece? Acontece que existe um rumor médico de que não existem estudos sobre a cannabis. Só que quando a gente entra no PubMedic, que é o site de publicações médicas do mundo inteiro, nós temos mais de 20 mil publicações falando sobre a cannabis. Nós temos os malefícios, nós temos os benefícios, nós temos ela estudada em várias patologias. Acontece que essas fases de testes que precisam ser aplicadas aos medicamentos, ela não compatibiliza muito com a cannabis. A cannabis é um fitoterápico. Nós ainda não conhecemos todos os compostos que tem nela. Nós hoje falamos muito sobre o THC, que é o tetra-hidrocannabinol, que é o componente psicoativo, e muito sobre o cannabidiol, que é o componente não psicoativo. Mas dentro da cannabis existem mais de 150 fitocannabinoides. São substâncias que interagem com o nosso corpo de alguma forma. E quando a gente fala disso no meio médico, não há um entendimento, porque a medicina fala de farmacologia. Entender o remédio, entender a cannabis como um remédio, talvez seja o ponto mais complicado para o médico conseguir compreender. Mas hoje o que a gente tem diante de nós hoje é o Conselho Federal de Medicina, em que ele não regulamentou o uso, ele não segue um padrão, o padrão é o padrão próprio, né? Ele não utiliza dos protocolos americanos, nem os canadenses, nem os israelenses, que é onde as pesquisas hoje estão mais avançadas. Então a gente pode dizer que a nossa medicina é arcaica na questão do tratamento do sistema endocannabinoide. Bom, então hoje, quem quiser ter acesso, precisa de que um médico receite isso. E nesse caso só é receitado para doenças específicas como essa que o senhor colocou. Agora, a gente tem um grupo de médicos no Brasil, inclusive vários deles fazem parte de uma sociedade, chama Sociedade Brasileira do Estudo da Cannabis, SBEQ, com a sede sediada em São Paulo, em que a gente reúne médicos que eles têm o intuito de promover esse tratamento para a população, independente das regras que o Conselho Federal de Medicina nos impõe. Então, esse grupo de médicos, para mim, são pioneiros, né? São pessoas que hoje vão contra o sistema, vão contra as normas do Conselho, para que possa trazer benefícios como o do Gabriel, como o do Seu Rivo, do Felipe, e mais tantos hoje que a gente tem no Brasil em tratamento com a cannabis. A gente também tem uma associação que chama Braça Esperança. Ela tem uma associação brasileira com autorização da justiça também para plantar a maconha e fazer o medicamento, né? Inclusive, eu vi que eles vendem o óleo a 200 reais, né? Esses médicos que fazem parte, não só da Braça, mas de todas as associações, inclusive tem uma aqui em Goiás também, né? Vocês sofrem algum tipo de represália por estar levantando essa bandeira, de certa forma? Olha, eu acho que a represália maior vem do desconhecimento, né? Então, existem alguns médicos que eles veem isso do lado do tratamento. Assim, o que eu acho que é o mais importante que eu deveria, assim, trazer em pauta hoje, é que independente se o médico concorda ou não com a cannabis, nós não estamos aqui para falar somente dela. Existe um sistema no nosso corpo, que chama sistema endocannabinoide, que é o sistema a quem responde a planta. Ou seja, para ficar simples de entender, é como se a gente tivesse uma chave na planta e uma fechadura no nosso cérebro. Essa conexão, ela acontece e assim gera todos os efeitos da maconha sobre o organismo. Acontece que nós também produzimos uma chave. O nome dela é anandamida. Anandamida, esses receptores, isso chama sistema endocannabinoide. Ele controla algumas funções do sistema nervoso, do sistema autoimune, trânsito intestinal e diversos outros. O problema que eu acho maior é o desconhecimento do médico em relação a esse sistema. Ele não precisa ser a favor da cannabis, ele não precisa gostar ou indicar o tratamento. Ele precisa reconhecer esse sistema. Ele foi descoberto em 94, lá nos Estados Unidos, e de lá para cá houve-se um paradigma, um estigma sobre isso. Então, para você ter uma ideia, ele foi descoberto em 98, somente em 2018 ele entrou no livro de medicina no Brasil. Nos Estados Unidos ele entrou em 2006. E é desse sistema que nós estamos falando. É por isso que o seu livro teve o benefício da cannabis, é por isso que o Gabriel, é por isso que o Felipe tem esses benefícios, é por causa desse sistema endocannabinoide. Todos nós temos. Cachorro, gato, papagaio, gente, criança, adulto, independente se já teve contato ou não com a cannabis, possuem sistema endocannabinoide. Felipe. Então, eu queria só levantar uma coisa que a gente, né, como acesso, tudo, médicos e tal, mas se a gente está enxergando o ponto ápice, eu acho que dá essa dificuldade toda, porque eu acho que se a gente está falando de uma planta, se a gente está falando de tudo isso, será que ela tinha que estar encaixada nessa lei de drogas toda que ela está, entendeu? Será que a gente tinha que criminalizar ela dessa forma? Porque eu acho que a gente está enxergando os pontos. Por que os médicos têm medo? Porque ela é criminalizada. Então, eu acho que qual que é o ponto ápice que a gente tem que entender? quantas pessoas não estão sendo presas por conta dessa planta, quantas pessoas estão gritando porque precisam dela para a saúde. Então, qual que é a coerência disso? Uma mesma planta que está salvando um monte de gente, está levando um monte de gente para a prisão, por qual sentido? Qual que é o sentido de se criar tudo isso, sabe? O tanto de gente que está precisando disso e não tem acesso porque está com medo de ser preso, justamente por estar tratando um parente, igual minha mãe não me deixou tratar em 2014, eu poderia ter muito mais benefício do meu pai, poderia ter travado a doença dele. Então, eu acho que a gente tem que conversar um pouquinho mais a fundo porque a gente está... Ah, vamos mudar isso como medicamento, mas a gente tem que mudar a lei disso. A lei que está errada, a lei que enquadra a gente como traficante, como usuário. Por que essa lei existe? Sendo que a gente está aqui, estou gritando que meu pai teve benefício, que eu tenho benefício, que fumar maconha não é aquele crime, aquela hipocrisia toda, igual fumar cigarro é comum, sabe? Que tem pai que fuma do lado da criança, dentro do carro e ninguém fala nada. Mas quando a gente está se medicando, que eu estou me medicando, eu apareço às vezes num vídeo no Instagram fazendo isso, um monte de gente vem me descascando, me criticando por isso, mas tipo, eu estou lá falando de saúde, mostrando o benefício do meu pai e as pessoas confundem o que é medicamento, o que é droga, mas espera aí, se é medicamento, é droga? Será que a gente está certo nessa coerência do que a gente está falando, sabe? Então, tipo, eu acho que o ponto-chave é a gente mudar a lei. A gente não tem que ficar... Ah, maconha é uma planta, é lógico que é uma planta, todo mundo já sabe disso, sabe? Tá, vamos só abrir um parênteses aqui. Essa lei, isso que foi autorizado pela Anvisa agora, ela autorizou a importação da cannabis, da matéria-prima da cannabis, mas não autorizou o plantio. As pessoas que têm autorização de plantio, como o Felipe tem, eles conseguiram esse direito na justiça. Via judiciário. Inclusive, acho que o Felipe é a primeira decisão desse tipo em Goiás. Em Goiás, exato. E no Brasil são 58 decisões. Já tem, acho que 61 já. Já saíram mais duas ou três depois. E também enxergar quem consegue essa decisão, né? Pelos privilégios, pelo acesso, entendeu? Quem tem acesso, né? Pessoa de baixa renda mesmo. Exatamente. Porque não é qualquer um que entra na justiça que consegue. O tanto de gente que tem isso negado, mesmo provando, depende de onde você mora, depende de muita coisa. Enquanto há a determinação de que até o porte dessa planta pode acabar ocasionando algum tipo de penalização, de criminalização, como que você autoriza o plantio e como que você fiscaliza isso enquanto medida de prevenção de tráfico de drogas. Realmente, o que foi pontuado de que a gente precisa, de alguma forma, parar para pensar sobre como rever a questão da maconha, das substâncias que nós utilizamos enquanto possibilidade de medicamento, é uma análise que a sociedade tem que fazer, porque o que dificulta muito é o tabu. A gente tem um tabu nesse momento sobre a medicação que é utilizada, a substância que é utilizada. E para alguns acaba sendo algo muito incisivo, que é um absurdo, né? utilizar isso, ao passo que para outras pessoas, como representa um ganho de qualidade de vida tão substancial, é algo que se torna primordial ter acesso. E é muito interessante a gente analisar, ele falou sobre a questão do cigarro, se a gente for analisar o histórico do cigarro, 20, 30, 40 anos atrás, era um símbolo de juventude, de poder, de uma posição social elevada, e isso foi sendo desconstruído, né? E o Brasil, inclusive, é referência no programa anti-tabagismo para o mundo. Ao mesmo tempo, a gente também tem que pensar se manter esses critérios com relação ao uso de determinadas substâncias, não é um contrassenso, né? Se isso traz bem a alguém que sofre, por que não utilizar? Mas sempre fazendo essa discussão com base na nossa realidade. Porque, de fato, o Brasil tem um problema não só com a maconha por si só. As drogas são um problema de saúde pública. Muitas vezes a gente acha que é um problema de violência, mas é um problema de saúde pública que tem que ser analisado por esse viés. Senão, a gente nunca vai encontrar um denominador comum, um caminho para começar a solucionar isso. A Aline Rodrigues, inclusive, está mandando a participação, ela está falando assim, não seria mais fácil descriminalizar o uso da maconha e ter ferramentas de fiscalização? Bom, no Brasil, a gente esbarra em duas situações. Não é só a maconha que é criminalizada. A gente tem outras substâncias, até químicas, que não são fitoterápicos, não são plantas, são derivados, são compostos que são alcançados de um processo químico e também são proibidos. A questão da fiscalização. Hoje em dia, a gente tem uma discussão, inclusive, até sobre a amplitude do SUS. E eu fico pensando, na reflexão que eu faço até internamente, muito se fala sobre a gente diminuir o Estado para que muitas coisas sejam regulamentadas e reguladas pelo mercado e etc. Pois o Estado não consegue fiscalizar, não consegue entregar tudo aquilo que seria necessário. Se a gente cria mais uma situação em que o Estado vai ser o protagonismo, o protagonista dessa vigilância, será que a gente vai conseguir, de fato, essa fiscalização? Agora, avanço um ponto. E sem defender um lado ou outro, mas fazendo a provocação. Será que a sociedade também, enquanto coletivo, ela quer discutir isso sem paixões, como se isso fosse um time? Time 1 ou time 2? Não. A gente tem que discutir o benefício e o malefício. Porque, por exemplo, o cigarro, ele é comprovadamente maléfico. Existem, o doutor pode falar melhor do que eu, pesquisas ao longo dos anos em que comprovadamente a utilização do cigarro, ele traz malefício para a saúde humana. Ainda assim, ele é comercializado. O álcool da mesma maneira. E o álcool, inclusive, ele está muito inserido no cenário de violência doméstica, de acidentes automobilísticos, de acidentes pessoais que causam invalidez. E a gente tolera. Então, é muito mais uma questão dos valores sociais que aquele grupo social carrega, do que muitas vezes atribuir mais uma fiscalização ao Estado. Porque a grande realidade é que a partir do momento em que uma substância ela é proibida, ela passa a ser desejada. Historicamente falando, a gente tem um caso muito emblemático que é a proibição do consumo de álcool nos Estados Unidos na época da Grande Depressão. Quando se proíbe o álcool, é o momento em que as pessoas mais querem consumir álcool. E elas acabam tendo acesso a isso. E a gente nem está falando de algo que seja recreativo. A gente está falando de algo que tem uma finalidade de tratamento para trazer uma qualidade de vida para as pessoas. Certo. Só uma dúvida. O pai do Felipe tem Alzheimer. Sim. Essa utilização, ela é indicada para todo mundo que tem Alzheimer? Não, de forma alguma, né? A Cannabis, ela não é indicada para todo mundo. Ela não é indicada para a doença. Ela é, ela já foi testada e nós temos as doenças com maior eficácia, média eficácia, baixa eficácia ou não teve eficácia. Em relação às demências, e aí se inclui o Alzheimer, ela tem, na literatura, até hoje, uma baixa eficácia. É isso que a gente observa. Mas quando você vai ver os estudos, você observa que aqueles estudos tiveram limitações. devido à proibição da Cannabis, ela também é proibida para pesquisa. Então, hoje no Brasil, se você quiser fazer uma pesquisa com a Cannabis, você não consegue. Não é aprovado no comitê de ética, você não consegue um produto que traga um, vamos dizer, que possa ser reproduzido em outros países. Então, o que a gente tem hoje são as pesquisas que são limitadas devido ao proibicionismo. A gente não consegue avaliar isso de forma muito fidedigna, mas alguns estudos que eu li há uns dois anos atrás me garantiu que eu pudesse usar isso com a demência do Alzheimer. Existem contraindicações pessoais, existem algumas situações em que contraindica o uso da Cannabis, isso só no consultório, através de uma consulta para a gente saber. Existe efeito colateral? Existem vários efeitos colaterais, mas o que é importante é que todos os efeitos colaterais, quando eu consigo, no caso do Alzheimer, por exemplo, a gente não tem um medicamento aprovado no Brasil. Não existe um medicamento que me mostrou moderada eficácia sobre o Alzheimer. Então, a gente hoje, o que acontece? Se você levar um paciente como o Sr. Ivo em 10 neurologistas, ele vai sair com 10 receitas diferentes. Não existe uma receita específica, não existe um tratamento voltado para Alzheimer. E aí, eu me baseei numa pesquisa que mostrou que a Cannabis em si, ela não, não no caso, ela melhoraria o paciente. Ela evitaria, em alguns casos, ela evita que o paciente piore. Porque a doença do Alzheimer, ela é progressiva e ela é muito agressiva. Eu costumo falar que o paciente está numa ladeira. Então, só da gente conseguir frear essa descida, já seria interessante no caso do Sr. Ivo. De forma alguma, a gente imaginou que a eficácia ia ser aquela. mas a família dedicou, houve um nutricionista, houve um acompanhamento médico, houve uma associação por trás que existe a Ágape, que é a Associação de Goiás, que reúne farmacêutico, agrônomo, então, advogados. Então, ali, eles conseguem promover esse tratamento de uma forma segura, que foi o que aconteceu com o Sr. Ivo no começo. Sr. Ivo e o Felipe, eles estavam se submetendo ao tratamento dessa associação, que é muito similar à Abraça Esperança, só que a Abraça Esperança já obteve a autorização judicial, né? Mas, esse trabalho multidisciplinar em conjunto com o que a família fez, a dedicação da esposa, a dona Solange, a do Felipe, que são só os dois, né? E as cuidadoras, junto com o tratamento aliado à Cannabis é que trouxe tantos benefícios assim pra ele. Certo. Agora, para a pessoa de baixa renda, a gente está falando de gente que tem acesso a advogados, Exato. A Agape, é Agape mesmo, né? A ONG Agape. Qualquer pessoa pode ter acesso a ela, tem até aqui também uma participação, que é o Silvano Lima, falando assim, ó, sou pobre, não sei nem por onde começar a pedir ajuda. O médico do meu filho falou sobre esse medicamento, mas não sei nem como dar o primeiro passo. Então, pra pessoas que se encontram na mesma situação que o Silvano, o que tem que fazer? Qual que é o primeiro passo? É, ele vai encontrar um problema logo de início, né? Que é o médico. É, aqui ele já falou assim que tem a prescrição. Ele já tem a prescrição. Já tem. Então, quando o médico ele prescreve esse medicamento, ele já prescreve o medicamento específico. Então, aqui no Brasil, eu não posso passar o genérico da Cannabis. Nós temos esse problema, né? Porque a gente, na Anvisa, nós temos uma lista com 25 medicamentos, eu tenho que indicar o específico. E esses 25, eles são o mesmo remédio. Eles são todos derivados do cânhamo, que é o REMP, em inglês, que é produto sem THC, ou com menos de 0,2, que é virtualmente nada. Então, esse medicamento, eu tenho 22 na lista da Anvisa, o tratamento para um paciente como o Felipe, por exemplo, não sairia por menos de 6 mil reais por mês, um tratamento desse. 6 mil por mês. Por mês. E o problema aqui na Anvisa, agora, ela facilitou um pouco, mas antes, o paciente era obrigado a importar o medicamento do ano inteiro. ele tinha que comprar o ano todo, ele gastava 50, 60 mil de uma vez só. E isso inviabilizava. Então, o que a gente entende que é a forma mais justa? A Abrace, que é essa associação que existe na Paraíba, ela não consegue atender todo mundo. Ela tem 2 mil pacientes hoje em tratamento e ela, ano passado, ela fechou as portas. Ela reabriu agora para poder cadastrar novos. A ideia, o interessante, é que cada região tivesse a sua. como é um produto fitoterápico, eu costumo brincar assim, é igual a manga. A melhor manga não é a que está na caixinha, é a que está no pé. A Cannabis, essa que vai vir de fora, ela vai sofrer com o tempo que ela tem de transporte de lá para cá, ela muda a sua composição química. A Cannabis, ela é, os compostos dela são voláteis e alguns são instáveis. Então, isso é um impasse que ninguém está falando hoje. como eles podem garantir que o produto que sai lá da origem chegue no Brasil com a mesma composição química. A composição química, ela muda. E aí, eu me pergunto, como isso vai chegar, além de chegar no Brasil, ainda tem que chegar no produto na mão do consumidor final, a preços altíssimos? O produto não é o melhor porque ele sofreu com o transporte, com o tempo? Então, a melhor opção seria a possibilidade de plantar e a própria família, rapidinho para a gente precisar chamar um intervalo. Eu acho que o cultivo associativo é a solução. São associações com pessoas capacitadas, engenheiro, farmacêutico responsável e essas pessoas junto com o médico, que não precisa ser um médico da associação, pode ser um médico da comunidade, do SUS, poder promover esse tratamento de forma segura. Ou seja, as associações terem esse acesso, liberdade para fazer isso, porque é isso que não tem. Tá, eu vou chamar o intervalo, daqui a pouco você explica para a gente como você faz, como você planta. Já já a gente volta.